O André Corba Vieira No Cearone É Jarinu que vem ali em primeiro garantindo Gabriel Cardoso Vai tranquilo Seguido por piloto de Jundiaí Cauê Caramenzafane Tem também pra Paulínia com Rodrigo Silva Andrew Henrique de São Carlos Perdões vem ali pra tentar buscar a quinta posição Mas em primeiro vai fechar Jarinu na primeira colocação Novatos 13 e 14 anos